Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos desmontar essa belezinha aqui, a Ka Box Pro da Gold Shell, que faz uma mineração de 1.6 Tera Hash no algoritmo Ka Heavy Hash, ou seja, o algoritmo da moeda caspa. Ela originalmente pega fogo porque os chips batem na casa dos 90 graus Celsius. Tá acontecendo isso aqui em casa e eu preciso diminuir essa temperatura. Para a Gold Shell, não que seja problemático, mas eu acho muito desconfortável ter um produto, uma máquina que bate 90 graus aqui do lado, aqui dentro do meu quarto. E para isso, eu recebi alguns produtos para a gente fazer essa manutenção. Então, vamos limpar com o TS Cleaner, que são esses lencinhos umedecidos quando você compra. Por exemplo, a TS Cold, que é uma pasta térmica de excelente qualidade, ajuda pra caramba para a gente fazer a nossa limpeza e a nossa manutenção. Eu ganhei também esse Cleaner maior porque foi preciso utilizar ele de tão suja que ela estava, de pasta térmica antiga, toda craquelada. E talvez, vou ver se a gente vai conseguir utilizar aqui a TS Put, que é uma massa térmica que troca a utilidade do Thermal Pad. Se você não sabe quantos milímetros que tem, por exemplo, para você trocar na sua placa de vídeo, colocar ali em cima das memórias da sua GPU, você pode colocar uma bolinha dessa massa térmica e vai fazer o mesmo resultado, ou até melhor, que os Thermal Pads originais. Então, vamos para o vídeo. Ficou bem extenso, bem longo. Eu espero que você veja por completo, porque no final você vai saber se funcionou ou não. Bora lá? Então, está aqui nossa Gold Shell K-Box Pro, que ela faz 1.6 Tera e dá para ver que a temperatura está aqui em 77 graus. Só que essa temperatura, ela é mediana e também ok para os desenvolvedores da Gold Shell. Recomendo o uso de mais ou menos 80 graus nesse chip. Meu Deus, é muito, mas muito quente. Se a gente olhar aqui o GitHub oficial deles na parte de firmware, se a gente for aqui em Issues, por exemplo, eu vou colocar aqui uma reclamação de alguém que falou da KD Max, que é um outro tipo de caixinha também da Gold Shell. E o próprio desenvolvedor falou que eles não querem colocar esse controle de temperatura, ou seja, controle de fãs na K-Box, porque para ter a melhor performance, você precisa ter, trabalhar nessa temperatura. Ele estava reclamando aqui que, pô, está 75 graus e apenas 3.000 RPM. Está muito baixo a velocidade da ventoinha e está uma temperatura excessiva. Para a gente que mexe com computador, placa de vídeo, 75 graus é meio que preocupante. E o próprio desenvolvedor falou que essa temperatura é ok. Acessando aqui a parte de configurações de painel de administrador das Issues, da Gold Shell, se você colocar aqui no final do endereço o barra debug, você vai conseguir acessar outras configurações que não tem muito aqui. Deixa eu desbloquear o acesso. E vamos dar uma olhada aqui em Fun Control. Dá para dar uma olhada que o controle de temperatura, ele fica verificando se a temperatura está desejável, ou seja, perto dos 80 graus. Está vendo? Está tudo aqui em 77 e vai ficar 77 graus. Se a gente for olhar na outra parte aqui do monitor, tem uma coisa bem interessante que, no meu caso aqui, eu estou com 77 graus nos chips da minha ASIC e aqui fala que está em 38%, ou seja, 2.000 RPM. Na Fan 0, ou seja, na primeira Fan, e na Fan 1, ou seja, na segunda Fan, está em 38% também, com 1.980 RPM. E não tem como, cara. Ela vai ficar com 38%, já vi com 35%. Aqui em cima, 40%, 2.160 RPM. E a temperatura vai ficar alta mesmo porque foi programada. Só que a gente sabe que isso incomoda demais. Mais uma parte legal que, se a gente for olhar aqui nos chips, dá para ver que a temperatura, aquele 77, é uma média. Dá uma olhada na temperatura que o próprio Gold Shell informa. Tem chips lá informando 90 graus, cara. Isso aqui provavelmente é grau Celsius. 86, 88, 85, 82. Então, aquele 77, eu nem confio muito. Só de ver esse 90 graus aqui, chega até a arrepiar aqui. E é por isso que eu vou fazer esse vídeo abrindo e trocando toda a pasta térmica. Se tiver thermal pads que eu ainda não vi, uma desmontagem da Kbox Pro no YouTube para a gente poder tentar diminuir essa temperatura. Cara, 90 graus não está certo. E ela está aqui, com os cabos PCI Express. Coloquei três cordas de cabo PCI Express diretamente da fonte, da XPG. Então, não tem nenhuma gambiarra, muito menos aqueles adaptadores que eles usam. São três PCI Express. Só fiz aqui um tipo de abraçadeira para ficar mais organizado. E ela está jogando ar extremamente para fora. Eu tenho aqui essa moldura, vou deixar um link na descrição, que é um controle de RPM dessas fãs. Eu coloquei como se fosse um exaustor. E aqui o vento bate mais ou menos 70 graus e já está sendo jogado para fora. Então, o ambiente onde eu estou não fica quente por conta disso. Todo o calor que essa ASIC está gerando está sendo jogado para fora aqui do meu quarto. Então, aqui por enquanto fica tranquilo. Só que as fãs estão bem silenciosas e a ASIC fica um pouco quente. Então, vamos desligar aqui na própria fonte da XPG. Ela vê que ela desligou, vai usar toda a energia restante aqui nos capacitores. Beleza, está desligada. Então, vamos para a brancada. E para a gente trabalhar aqui na nossa ASIC e fazer a manutenção, vou estar utilizando produtos da Implastec. Por exemplo, a TS Put, que é uma massa térmica. Temos a TS Code também, uma pasta térmica muito boa deles. E fazer uma limpeza, lógico, com o Cleaner da Implastec. Isso aqui é muito bom. Até minha esposa está gostando de tirar algumas manchas dela, utilizando esse produto da Implastec aqui. Já está, inclusive, até acabando. Esse produto aqui é sensacional. Então, vamos lá para a desmontagem e verificar como que funciona essa belezinha. Ela ainda está um pouco quente. E observando a desmontagem dela, a gente vai ter que tirar esses parafusos daqui. E do outro lado, a gente vai tirar apenas a da carcaça. Não precisa desses quatro internos aqui das fãs. Porque a gente precisa tirar o cabinho PWM de energia dessas fãs para poder puxar a hashboard. Pronto, saiu os quatro parafusos. Só que está muito quente ainda as hashboards. Vou até colocar essa proteção para poder segurar ela aqui e virar. Para mostrar para vocês, ainda está muito quente. Eu preciso tirar os cabinhos das fãs. Olha só, já pegou até uma poeirinha bem legal. E eu vou tirar aquele cabinho PWM e esse cabinho PWM aqui. Beleza, cabinhos tirados. Vou passar também um arzinho para tirar essa poeira. E agora a hashboard, ela consegue sair desse lado. Só que está muito quente. Eu vou esperar um pouquinho. Já voltamos. E agora mais fria. Já dá para pegar aqui na mão. Nossa, estava fervendo. Imagina isso aqui a 90 graus. Eu não estava conseguindo colocar a mão direito nesse dissipador. Dá para ver que o dissipador é bem grande mesmo. Aqui deve estar todos os chips. E aqui é como se fosse uma mini placa-mãe. Parece que tem até um microcontrolador aqui. Já vou ter que descobrir como a gente vai tirar. Mas pelo visto, a gente tem dois L's aqui, né? Por esse parafuso. É principalmente onde eu vou ter que tirar isso aqui. E esses conectores aqui com bastante pinos. Então, parece que a única parte que segura esses dois conjuntos de conectores são esses parafusos. Então, eu vou tirar ele aqui. Bem apertado, inclusive. E agora, pelo visto, nós vamos ter que fazer o seguinte. Arrancar assim. Exatamente. Vai tirando um de cada lado. E ela sobe. Beleza. Está aí como se fosse a placa-mãe da K-Box Pro. Vamos dar uma analisadazinha aqui. Que caberia. Já tem espaço para mais um chip. Esse aqui é chip de Wi-Fi. Leitor de cartão SD. O botãozinho do IP, né? O reset. Um microcontrolador que eu não estou identificando agora. Mas depois a gente pode brincar mais. E aqui estão os outros LEDs. Beleza. Agora, sobrou toda a parte da hashboard. Para tirar essa hashboard, provavelmente vamos ter que tirar todos esses parafusos aqui. E é só desse lado mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver como que ele sai agora aqui. Ainda está um pouco travado. Vamos dar mais uma analisada. Esse aqui já tinha tirado, mas ele não está querendo sair. Por causa do ímã que está ficando fraco. Ele não está querendo vir. Aí. Beleza. Veio. Nossa. Está bem gasta. Algumas nem tem direito. Olha só. Ainda bem que eu já abri. Passa térmica original. Péssima, viu? Vamos limpar isso tudinho aqui para a gente fazer toda a manutenção. Já vou limpar com em plastec aqui. Mas também deve ter do outro lado. E é o que eu vou tirar agora. Deixa eu já deixar os parafusos aqui. Ainda sobrou um parafuso nessa carcaça. Não. Já saiu aqui. E agora tem que tirar esses parafusos pretos para a gente ver a outra parte. O outro lado da hashboard. E depois de muito tempo, acho que vou até cortar do vídeo final. Demorou demais. Mas eu consegui limpar a PCB. A hashboard, né? Principal. Aqui atrás não precisa tirar o parafuso como eu tirei, tá? Que é essa parte de trás aqui. Porque isso estava besuntado de pasta térmica. Eu não sei quantos quilos eu vou ter que gastar para colocar isso aqui de volta. Porque ela vai simplesmente assim, ó. Vamos colocar ela aqui. Tem que aliar esses parafusos que estão com círculo, né? Ou seja, são esse, esse e esse. Mais esses dois. Então são cinco que vão aqui. Para depois esses outros buracos aqui vai ser o parafuso que fixa esse outro lado aqui. Então, assim. Não sei quantos quilos que eu vou gastar. Porque tem que preencher isso tudo. E estava muito feia. Estava toda craquelada. Eu ia até deixar. Mas eu decidi limpar, fazer toda a limpeza. Ainda não tem como limpar tudo. Gastei pra caramba o álcool isopropílico, o cleaner também. Peguei até esses tipos de esponjinhas aqui, né? Esses algodão para tirar a maquiagem lá da esposa. E gastei também para limpar. Mas agora vou aplicar a TS Code aqui. Para depois colocar essa hashboard por cima. Tá aí. Cara, vai muito a pasta térmica. É impressionante. Meu Deus do céu. Ainda bem que a Emplastec, parceira do canal, deu essa daqui de 20 gramas para a gente poder usar. Porque se eu tivesse pouca pasta térmica, não sei não. Senão eu ia conseguir finalizar esse vídeo ainda, né? Porque falta a parte de cima. Vou colocar uma gotinha em cada chip aqui, né? Que faz o hash power dela. Mas é isso aí. Agora aplicada de uma maneira que dá para fazer a passagem, né? De temperatura, não precisa busuntar de um quilo. Eu acredito que não, porque a parte mais quente vai ficar justamente nessas duas trilhas aqui. E vai dissipar bem legal. O que acho que vai ser mais a parte de dissipação é justamente essa que está em contato direto. Não essa outra parte aqui, que é uma PCB de alumínio. Eu achei até interessante a construção desse PCB. Porque aqui é alumínio. E aqui na parte de cima é a parte de gráfica dela, né? Onde foi colocado todas as trilhas e depois ter passado essa proteção por cima. Então vamos alinhar aqui o buraco do parafuso. Tá alinhadinho. Esse com as voltinhas aqui. E agora só parafusar. Parafusado. Parece que vazou só um pouquinho aqui de pasta térmica. Já vou tirar com cotonete e álcool isopropílico. Mas beleza. E agora é a parte mais importante. Vou colocar um pontinho em cada um desse aqui. Porque quando apertar vai esparramar. Mas eu estava em dúvida. Deixa eu ver se vocês conseguem pensar junto comigo. Então ela vai dessa maneira. Então pode perceber que eu não sei se isso aqui esquenta muito. Esse pedaço aqui. Não sei se é dissipação ou alguma coisa que faz parte. Para a gente colocar nesse lado aqui. E também entrar em contato com o dissipador. Eu queria muito fazer esse teste. Porque olha só a altura dele. É praticamente a mesma altura dos chips. Só que aqui tem um desnível bem grande. Que seria mais ou menos esse desnível aqui. Vai pegar bastante o desnível. Tem que preencher de ou thermal pad. Ou da massinha. Vou dar uma pensada aqui. E já voltamos. E depois de alguns minutos. A arte do reboco está pronta. Não muito bem rebocado. Mas enfim. Acho que eu vou dar uma limpada nessa sujeira aqui. Mas entre eles eu deixei um pouquinho. Só uma linha mais ou menos. Não sei se pega. Ele é um pouquinho mais baixo do que o chip. Mas... Ou seja. Não vai pegar no dissipador. Mas ali não tem problema. Bom. A pasta em si não tem problema. Você deixar ela sobrando na PCB. Porque ela não conduz energia. Então aqui está bem tranquilo de a gente poder usar à vontade. Só não pode busuntar a mão. Porque aí fica muito feio, né? Mas é isso aí. Agora vamos colocar o dissipador. E fazer toda a montagem em reversa. Pronto. Plaquinha fechada. Ficou bem seladinha. Já até saiu mais um pouquinho de pasta térmica. Da parte traseira ali, né? Que a gente fechou. Mas ó. Bem fechadinha. Com um pouquinho de saída de pasta térmica. Ou seja. Ela ficou bem preenchida. E estou acreditando que isso aqui vai ficar legal, viu? Estou doido para montar já. Agora vamos colocar a placa mãe dela, né? Essa é a placa mãe. Que vai agora aqui. Parafusar aqui. E agora é só depois colocar na carcaça. E para finalizar. A gente vai pegar agora a caixa. Eu estou me sujando todo. Porque está começando a sair aqui. Mas não tem problema. Você vê que tem um pedaço menor. E outro pedaço maior. Só sincronizar. Com um pedaço menor. E um pedaço maior. Dá para ver por aqui mesmo? Aqui é menor. Aqui é maior. Então a gente vai sincronizar. Dessa maneira. Menorzinho vai estar para o LED. Só colocar aqui embaixo. Sincroniza aqui. Sincroniza nessa trilha daqui de cima. E aí é só ir descendo. Mas antes de descer tudo. Vamos descer. Aí ó. Mas antes de... Bom, deixa eu colocar ela até o final. Porque agora a gente tem que colocar os fãs que estão aqui. Já dei uma limpadinha. Aí. Aí ó. Beleza. Deixa eu antes de fechar. Já ver se está tudo ok desse lado também. Já estou sujando cada vez mais. Meu Deus. Tem que passar um pano aqui. E fechar essa parte de cima também. Já vamos colocar aqui. Ao contrário. Por causa do buraco do Wi-Fi. Agora sim. Podemos fechar com os parafusinhos. E está aí finalizada. Já passei. Um pouquinho de isopropílico aqui. Para dar uma limpada na carcaça dela. Falta agora só. O Wi-Fi. Que a gente conecta aqui. Deixa em pézinho. E agora vamos ligar na energia. E verificar as temperaturas. Que é o que a gente mais se interessa nesse momento. E voltamos. Depois da nossa mudança aqui. Que a gente fez a manutenção básica. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui praticamente 2 minutos. Já minerando. Está 34 graus. Ainda está aumentando a temperatura. Beleza. Eu entrei aqui já no debug. Eu coloquei para vocês o vídeo na íntegra. De como que é o barulho dessas fãs. Até desliguei meu exaustor ali. Para vocês verem que eles fazem o teste até 100%. Depois diminui a rotação. Vamos dar uma olhada aqui. Na parte do monitoramento. A fã está em 38%. Eu acho que o 38% é o menor que ela faz. Então independente da temperatura. O 38% é o menor que fica. Isso é bom. Porque aí adiantaria a nossa pasta térmica. Imagina eu trocasse a pasta térmica. Essas fãs fossem para 10% e continuassem 77 graus. Aí a gente não teria nenhum ganho. Ou os chips a 90 graus. A gente não teria nenhum ganho. Mas se ela está travada. Mínimo 38%. Que eu nunca vi menos do que isso. Isso aqui é um bom sinal. 37%. Já até diminuiu mais um. Vamos dar uma olhada aqui no fã control. Já está 44 graus. Beleza. Vamos ver a questão dos chips. Olha só que maravilha a temperatura desses chips. Aqui está vermelho. Mas é o clock. Está 720 MHz. Cada chip daquele. O Nouse. Que para mim isso aqui é tensão de cada chip. Hardware Error. Isso aqui sempre dá. Alguns chips dão erro. Não sei por que. Qualquer máquina. Todas as máquinas vai ter esse Hardware Error aqui. Quando inicia a máquina. Mas agora a gente tem que esperar. Pelo menos a Chip Map está todos bons. Good Cores também todos os bons. E a gente vai olhar exatamente essa questão da temperatura. Eu vou esperar mais ou menos uns 15 minutos. E aí eu volto para mostrar como que ficou. As nossas temperaturas. Vamos ver. Já está 60 graus. Vamos ver aqui. 51. 52. Que é a temperatura Everage. 3 minutos. Em 15 minutos eu volto com vocês. E passaram-se 18 minutos. Vamos dar uma olhada na temperatura. Aqui já mostra que está 75 graus. A média. Na verdade eu não conformo. Que isso aí seja alguma temperatura média. Porque a gente tem chip a 90. A 80. Não tem nem como essa média está mais baixa deles. Mas enfim. Aqui de 77 foi para 75. Não quer dizer nada. Porque a gente vai olhar agora na parte do debug. É lógico que antes de colocar esse vídeo para começar a gravar. Eu dei uma olhada. Eu quero explicar uma coisa para vocês. O Fan Control. Mais uma vez. Diminuiu a potência. Agora está em 35% as ventoinhas. 1920 rotações. E 35% na outra. Com 1800 rotações. O que isso quer dizer? Que a troca da pasta térmica. Valeu a pena. Ela fez o sistema. Estar trabalhando mais. Eficiente. Na parte de troca de. Energia térmica. Que dissipa daqueles chips. Da hashboard. Para o seu dissipador. Então você precisa de menos vento. Para ter. A temperatura ideal. Da Gold Shell. E sabe qual que é a temperatura ideal. Da Gold Shell. Quando a gente olha na parte dos chips. Mais uma vez. Beirando aos 90 graus. Então não tem o que você fazer. Na parte de dissipação passiva. Ou seja. Colocar mais alumínio. Colocar. Trocar pasta térmica. Trocar. Colocar termo pad. Onde nem existe. Originalmente. Você vai lá. E embute pasta térmica. E termo pad. Não adianta fazer isso. Porque a Gold Shell. Está trabalhando. Com uma curva de ventoinha. Para que os chips dela. Fiquem beirando. Aos 90 graus. 82. 81. Tem um ali que é 89. Que estava mais ou menos. Como estava antes. Mas para a gente ter a certeza. Que funcionou essa troca. Que a pasta térmica. Que a gente colocou. É de boa qualidade. É quando a gente olha. Que as ventoinhas. Estão trabalhando. Mais tranquilo. Ou seja. Eu vou ter menos ruído. No meu apartamento. Aqui na minha casa. Para mim. Não é muita coisa. Porque eu tenho uma porrada. Aqui de fã. De CPU. Mining. Mas para quem está. Vendo esse vídeo. E adquiriu uma Kbox Pro. Talvez. Eu não estou pensando ainda. Muito bem. Se no final aqui. Eu considero que é válido. Abrir e fazer todo esse trabalho. Porque é muito trabalho. E fora o 1kg de pasta. Como vocês viram no vídeo aí. Mas o resumo da história. É a minha segunda estratégia agora. Para baixar essa temperatura. Porque mesmo que eu faça. 1500 GB. Ou seja. 1.5 TB. Perco aí 100 GB. Nessa minha máquina. Mas ela trabalha. Na casa dos 70. 65 graus. Eu vou estar mais satisfeito. Porque eu não gosto. De algo que está a 90 graus. Aqui do lado. Do meu computador. Aqui dentro do meu quarto. Pelo menos. É a minha impressão. Que eu tenho aqui. Se a Gold Shell. Desce a gente. Essa oportunidade. De fazer essa curva de ventoinha. Que eles colocassem 35 mínimo. E o pessoal fosse colocar. Uma curva de ventoinha. Para poder fazer. Essa personalização. Eu preferia muito. Então. A nossa segunda estratégia. Já até combinei com o Rafatec. A gente. Vai imprimir um modelo. Que eu achei lá no Thinkverse. Que é o maior site de 3D. Procurei por Gold Shell. Já achei o modelo. Ele vai imprimir. Na casa dele. Daqui duas semanas. Eu estou indo para o Rio de Janeiro. E eu vou pegar com ele. Esse equipamento. Que é praticamente. Uma boca. Que vai lá na saída. Da K-Box Pro. E eu coloco. Uma fã de 120. Para sugar o ar. Ou seja. Eu vou forçar. Essa entrada de ar. Não dependendo mais. Dessas ventoinhas. Que estão aqui. Mas sim. Dependendo. Da ventoinha. Que vai estar lá na frente. Fazendo a exaustão forçada. Se as ventoinhas originais. Da K-Box. Ela empurra ar. Para dentro do sistema. Eu vou colocar uma ventoinha. Fora. Para puxar esse ar. Então eu vou ter mais volume de ar. Entrando. Forçadamente. No sistema. Para tentar. Baixar a temperatura. E uma terceira análise. Que eu fiz. É se eu colocar. Umas fake fans. Que tem para comprar. É. Eu acho que a mesma. De Asics grande. Vai funcionar. Porque aquelas. É. 4 PWM. E colocar essas fans. E um controlador PWM. Ligado na fonte de energia. Eu não preciso de uma fonte de computador. Para fazer ela funcionar. Então eu coloco uma fonte. Um. Um controle PWM. Que liga no Molex. Ou até no cabo SATA. Não tem importância ligar no SATA. Porque é pouca. Corrente que vai passar por ali. E aí. Eu posso controlar. A força dessas fans originais. Aí eu não vou precisar. Nada de boca na frente. Nem nada. Só vou ter que fazer um furo. Nessa. Na carcaça dela. Aqui para. Passar. Essas duas. Os dois cabinhos. Das fans. E aí. Eu posso colocar. A força total. Para dentro do sistema. Beleza? Então. Valeu por ter assistido. Até agora. Muito obrigado. Se você gostou. Desse conteúdo. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Comenta qualquer coisa aí. Porque deu muito trabalho. Desmontar essa máquina. Limpar. E eu gastei muito. Muito produto. Para fazer essa limpeza. Então eu conto. Com o apoio de vocês. De compartilhar. Manda esse vídeo. Para aquele seu amigo. Que gosta de ver. Desmontagem de máquina. Ou gosta de computador. Porque é uma desmontagem de ESC. Não é todo dia. Que a gente encontra aqui no YouTube. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo.